Fala, salve, salve, galerinha do bem. Estamos aqui novamente para conversar hoje com vocês sobre um assunto que é o chulé. Bah, doutora, mas com tanto assunto para falar, vai me falar logo de chulé, um negócio fedorento que ninguém suporta. Pois é, eu vim falar sobre isso com vocês justamente porque ninguém suporta. Porque se tu tem chulé, tu vai ter que ficar aqui ouvindo meu vídeo. E certamente se tu não tem chulé, o teu namorado tem, o teu pai tem, o teu rô tem. Então esse vídeo aqui é útil para todo mundo. Compartilha porque a informação de qualidade a gente não deixa parada. Se tu ainda não nos segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui para o vídeo inteiro. Começa a seguir a gente lá que a gente consegue ter um contato mais direto com vocês. E aqui no YouTube, obviamente, que se tu ainda não está inscrito, é a hora. Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E o chulé? O chulé, no meio médico, a gente dá outro nome. A gente não chama de chulé. O chulé, olha que nome chique que ele tem. Ele chama bromidrose plantar. E por que que ele acontece? O chulé acontece pela ação de bactérias no nosso suor. Mas pera um pouquinho, doutora. Se todo mundo sua, se todo mundo transpira, Por que que uns tem chulé e outros não? Eu vou te explicar. O nosso suor, ele é produzido por uma glândula sudorípara. Ele é um liquidozinho e normalmente ele é inodoro. Ele não tem cheiro. Só que existem dois tipos de glândulas sudoríparas. As glândulas écrinas e as glândulas apócrinas. As glândulas écrinas são as mais comuns E elas estão distribuídas por todo o nosso corpo. E elas vão fazer ali um suor que A composição dele é 99% água. E outro 1% são sais minerais. E a função dessa glândula é controlar a nossa temperatura. E ao contrário do que diz a lenda popular, O suor não serve para eliminar toxinas. Ninguém vai purificar o organismo porque está transpirando. Não. A nossa transpiração justamente ocorre Para que a gente mantenha a nossa temperatura corporal Ali em torno dos 36, 37 graus. Por isso que toda vez que a gente faz um exercício físico, Uma atividade física, a gente não está limpando o corpo. A gente está, sim, eliminando o suor, eliminando água Afim de manter a nossa temperatura corporal. Ao contrário da glândula écrina, As glândulas apócrinas, elas não estão distribuídas Ao longo de toda a superfície corporal. Elas se agrupam mais em determinadas regiões, Como axilas, virilhas, mamilos, região anal. E ela também não tem a mesma função. Ela não vai servir para controle e regulação de temperatura corpórea. Essa glândula vai surgir ali na nossa puberdade, Por volta dos 8, 14 anos. E ela tem um tipo de composição completamente diferente. Ela tem uma composição mais oleosa, Bem diferente daquela composição que as glândulas écrinas produzem. E diferente da secreção da glândula écrina, Essa secreção não evapora. E aí o que vai acontecer? Nesses lugares onde vai ter essa produção Desse material mais oleoso, Essas bactérias que fazem parte da nossa pele, Porque a gente não está só nesse mundo, né? A gente e mais um monte de bactéria. Essas bactérias, então, elas vão degradar Esse líquido oleoso. É como se elas fossem comer essa substância. E aí, é essa degradação, É esse mecanismo que faz a produção Desse odor muito desagradável. Eu já gravei um vídeo aqui pra vocês Sobre o CC, que é a bromidrose axilar. Vou deixar o card aqui pra vocês assistirem lá também. E aí, é claro, né, gente? Que quanto mais fechado tiver aquela área Onde vai ter esse tipo de glândula, Mais facilmente vai se promover esse cheiro ruim. Então, aquelas pessoas que têm, por profissão, né? Ou por hábito, ficar com o pé muito fechado, Vai ficar com a meia ali úmida, Tá com o pé sempre dentro do sapato, A hora que tira aquele sapato, Meu pai do céu! Todo mundo tem que sair correndo, Porque ninguém vai aguentar aquele cheiro que ficou ali. E aí, como a nossa pele é formada por queratina, E no nosso pé, Essa camada de queratina, ela costuma ser mais espessa, Essa camada de queratina vai se soltar, Vai ter mais bactéria ali, Quanto mais bactéria, Mais comida elas vão precisar, Mais substância elas vão degradar, E mais chulé vai ficar. Tá, mas aí, doutora, Não é essa informação aí que tu tá me passando, Não tá batendo, Porque meu namorado e eu, A gente trabalha no mesmo lugar, Os dois trabalham calçados o dia inteiro, Quando eu chego em casa, O meu pé tá cheiroso, E o do meu namorado tem que botar até o pé pra rua, Não é só o sapato e a meia. Por quê? Porque é claro que não é só isso que vai fazer o chulé, Isso contribui, Mas existem outros fatores envolvidos também. Uma das condições que podem levar ao chulé, É a hiperhidrose, Ou seja, existem pessoas que têm uma condição, Que favorecem o suor em excesso, Quanto mais suor em excesso, Maiora a chance da pessoa ter o chulé. Outra coisa que contribui também, É a questão da higiene. E aí os homens vão perder um pouquinho mais para as mulheres, Por algumas razões. Primeiro, o homem, Não só pelo fato da higiene, Mas mulher tem mais opção de andar de sandália, Calçados mais abertos, Homens não tem tanta essa opção, Ficando ali com o pé mais abafado, Mais quentinho. E mulher tem um hábito de higiene, Sim, querendo ou não, Mais vívido do que os homens. Então a mulher, ela se cuida mais, vai. Ela cuida mais da higiene, Que a maioria dos homens. E assim como eu já falei para vocês sobre o CC, Que lá no Rio Grande do Sul a gente chama de asa, Existem alimentos que também pioram o chulé. E são os mesmos. Alho, cebola, curry, pimenta, Excesso de álcool, E também medicamentos, Como a penicilina, por exemplo. Outras condições que também favorecem, Pacientes obesos e diabéticos, E os diabéticos tendem a ter mais chulé. Tá, tudo bem? Eu não vim aqui nesse vídeo, Querer saber como é que o chulé se desenvolve, Porque não vai fazer diferença na minha vida, Porque eu quero saber como é que eu me livro do chulé. Então eu vou passar aqui para vocês, Algumas dicas do que fazer, Para tirar esse cheiro ruim dos pés de vez. A primeira coisa, É óbvio, Tente não usar o mesmo sapato todos os dias. Deixa o sapato arejar um pouco. O ideal é que tu reveze ali, Use um sapato hoje, Deixe ele descansar por uns dois dias, E aí torna a utilizar. E aí nesse quesito, As mulheres também tem mais vantagem, Porque a gente abre o armário dos homens, Tem um par de sapato preto, Um par de sapato marrom. A gente abre o das mulheres, Tem dez pretos, dez azuis, Dez marrons, dez brancos. Ela usa cada dia um. E aí vamos deixar esses sapatos, Que a gente usou em lugar exposto, Arejado, Tomando um pouquinho de sol. Falando ainda sobre os calçados, Se possível for, Utilizar calçados mais leves, Que não sejam uma bota, Que o teu pé consiga realmente, Receber algum tipo de ventilação, Que não fique ali tão preso dentro do sapato. Outra dica super bacana, Que as mulheres principalmente vão saber, Elas usam o mesmo sapato, Só que se elas usam esse sapato com a meia, Elas não tem chulé. E se elas usam esse sapato sem a meia, Hum, o negócio fica feio. Por quê? Porque a meia, Ela vai te ajudar a absorver a umidade do local. Então, pra quem tem chulé, O ideal é que utilize meias, E se puder, Troque as meias ao longo do dia. Outra coisa que ajuda bastante, E por isso é tão difundido, E tem em qualquer farmácia pra vender, É o uso de talco. Porque o talco, Assim como a meia, Também vai fazer essa função de absorver a umidade, Vai estar te ajudando aí no chulé. E aí, qual é o talco? Bom, aí a gente pode partir pra duas linhas de talco. Aqueles talcos que tem composição antiperspirante, Que vão ajudar na transpiração, E talco, só talco, Que é pó pra absorver a umidade. Se não for sair pra rua, Se tiver em casa, Procura utilizar chinelo, Ficar sem calçado, Pra arejar o teu pé. Não é que o pé tenha nariz, tá, gente? É igual a unha. Eu falei aqui uma vez. Não vai respirar o pé. É pra realmente o pé ficar mais arejado, Pra que ele evapore Essas substâncias que estão ali, né? E é claro, gente, Presta atenção no que eu vou falar agora, Que como o chulé acontece por essa transpiração excessiva, Às vezes ele não tá ali sozinho. Tu vai examinar o paciente que vem pro chulé, Tu abre ali o meio dos dedinhos, É bem comum a gente ver O que as pessoas costumam chamar de pé de atleta, Ou frieira, Que é uma micose, É um fungo que a gente tem ali no meio dos dedos. Então ajuda se tu mantiver uma boa higiene, E tentar deixar o teu pé mais seco também. E aí precisa tratar da frieira junto. E aí, pessoal, Fica também aquela dica dos desodorantes para os pés, Que aí ele pode ser feito tanto em loção, Às vezes eu prescrevo pro meu paciente em formato de creme, Se fica mais fácil. Pode ser usado também em formato de talco. Alguns já existem prontos. Eu normalmente costumo fazer aí uma manipulação, Que eu coloco com outras substâncias antiperspirantes. Mas o que eu queria deixar aqui como dica pra vocês, É que o chulé, Ele tem tratamento, Existem causas específicas, E que a gente pode sim, Tratar desse desconforto. Pessoal, um beijo grande pra vocês, Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!